A CIDADE NO BRASIL Cadê esses dois? A CIDADE NO BRASIL Ei! Ei! Nicúlio! Eu sabia que você ia dar um jeito de colocar a gente na dentro da festa O que você acha de deixar os irmãos na mão? É, mas... Eu não sei, aqui foi no mesmo horário Ele falou que tava atrás de uma máscara especial Sei, né? E aí, galera Ele disse que o da Demônica tava tirando de boca No... Qual a parte do? Sejam discretos Você não entendeu O Ben, você tá parecido com o que dá dentro de casa Eu ainda acho Eu vou ser o nome mais sério de toda a moção da mulher Tudo bem do seu sério Mas já sabem, né? Não sejam vistos E sinta em fusão, porque, caralho Isso pode dar maior tempo Bem-vindo à moção dos capoeiros da base De vir com você Vocês são todos bem-vindo Alegre-se E com as mãos leitas Eu também vou usar a máscara E sim Eu sabia que todos vocês falaram os ouvintes de uma bela mulher Venha para dançar Coloquem a mão na música E ao mais próximo salão Vai dançar! Música 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 Então ele está preto de vir até aqui. O que foi? Tira aqui. Aquilo ali é o que pega o nosso inimigo. Ele está aqui só para ir organizar as coisas. Eu quero saber as condições do meu pai. Parece que você, cara, que compõe esse novel. Nossa! Nossa! Amém. Amém.